Quem é quem chegou na escola? Jesus! 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 Olha que lindo! Quem é que mandou Jesus? Deus! Deus! Porque Deus é o Pai de Jesus! Ele é o Pai de Jesus e o Pai de todos nós! Sabiam? Sim, Deus é o nosso Pai e Pai de Jesus! E Ele mandou Jesus ao mundo, olha! Há muitos e muitos e muitos anos atrás! Então Jesus veio ao mundo para nos salvar! E Ele era um homem muito bom! E Ele começou a fazer as Suas palavras de oração com 13 anos! Olha só, Ele era muito pequenininho! Sabiam? E olha só, Ele cresceu assim! Rezando, orando, falando com Deus, com o Pai Dele! Para que todo mundo fossem pessoas melhores, pessoas boas! É isso que Jesus espera de nós! Que a gente tenha um coração enorme! Que a gente ame todo mundo! E é isso que Ele ensinava! E é isso que Ele ensinava! Amar todas as pessoas! Tá? Olha só! Mas, tinha pessoas que não gostavam dEle! Olha só! Não gostavam de Jesus! Tinha pessoas, mas, que não acreditavam que Ele era o Filho de Deus! Achavam que Ele estava falando mentirinha! Achavam assim, ai, esse homem não é o Filho de Deus! Isso é mentira! Olha só! Falavam que Jesus não era o Filho de Deus! E esses homens ruins, foram falando para várias pessoas que havia um homem falando que era Filho de Deus! Então, Jesus também fez muitos amigos! Ele tinha muitas pessoas que gostavam dEle! Não eram só essas ruins, não! Ele tinha muitos amigos! E aí, um dia, Jesus estava lá! Conversando com seus amigos, né? Ensinando seus amigos a orar, a falar com Deus, né? A falar coisas boas! E aí, eles só dormiram! Já estava muito tarde, eles estavam um pouco cansados! E Jesus falava assim para eles, acorda, acorda! E nessa hora, chegou um soldado, um soldado muito bravo! Estava atrás de Jesus! Por que será que esse soldado estava atrás de Jesus? Para aprender! Para aprender ele muito bem! Para aprender! Para aprender ele! Para aprender ele! Porque ele falava que era Filho de Deus! E as pessoas não acreditavam nisso! Nem o soldado falava assim, que mentira! Porque você não é quem você está falando que é! E aí, levou Jesus preso! Coitadinho de Jesus! E esse soldado, minha irmã, bateu no Jesus! E aí, meu companheiro! Coitadinho dele, ó! Fez do dói nele, coitadinho! Fez do dói nele, coitadinho! E ó, saiu muito sangue dele, tadinho! Jesus sofreu muito nesse dia! E ainda por cima, fizeram uma maldade muito grande com ele! Olha o que colocaram na cabeça dele! Uma coroa! Mas não era uma coroa bonita não Era uma coroa de espíritos Olha que dor, tadinho Está vendo? Porque ele falava que era o filho de Deus As pessoas falavam assim Se você é o rei, então põe essa coroa Olha que maldade que fizeram com ele Coitadinho E ainda por cima Fizeram Jesus, tadinho Carregaram uma cruz muito pesada Jesus, ó, teve que subir um morro muito grande Puxando aquela cruz nas costas Subiu, subiu, carregando essa cruz Essa cruz era muito pesada E ele carregou sozinho essa cruz E ainda apanhando Que os soldados iam lá, ó E chicotava ele Pra ele carregar mais rápido Coitadinho de Jesus Chegando lá no alto desse lugar Colocaram Jesus nessa cruz Coitado, ó Crucificaram Jesus Sério E sabe como que faz isso? Ó Colocaram um prego na mãozinha de Jesus aqui Um prego na mãozinha de Jesus aqui Olha que dor Por aqui, ó A palma da mão com o prego Já pensou que dor? Sim E ó No pezinho de Jesus também Olha que maldade, não é? Sim Já pensou? Que dor que Jesus sentiu, ó De prender a mãozinha na madeira Que dor que foi? Sim E como Jesus ficou lá nessa cruz, lá, ó Debaixo do sol quente Com dor O que será que aconteceu com ele? Morreu Morreu Morreu, coitadinho E nessa hora Que Jesus morreu, olha O mundo ficou muito triste O sol, ó, se escondeu O dia virou noite Ficou tudo escuro Fez barulho de trovão Começou um tempo muito feio Nessa hora que Jesus morreu Coitadinho de Jesus Por que será que tudo ficou triste? Porque o Senhor morreu Porque ele era Jesus Ele era o filho de? Deus E Deus chorou Ficou muito triste, né? O que aconteceu com ele? Olha lá que triste Porque ele perdeu o filho dele Não é? Mas para nos salvar, né? E aí Esses, as pessoas Os amigos de Jesus Ajudaram a tirar o corpinho dele da cruz Coitadinho E levaram Jesus Para um sepulcro 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 É o lugar Onde eles colocavam as pessoas Quando morriam Fica dentro de uma rocha De uma montanha, tá? Olha lá De uma gruta, tá bom? Então eles colocaram O corpinho de Jesus Lá, ó Lá dentro do sepulcro Tá vendo? Quando Jesus já tinha morrido Olha lá E aí Passaram uns dias Passou Três dias Depois que Jesus Estava lá, ó Morte E foi visitar O amigo dela O Jesus E ela chegou lá E ela começou a chorar Porque o corpo de Jesus Não estava mais lá O sepulcro, ó Estava vazio E ela olhou lá E falou Cadê o meu Jesus? O que fizeram com ele? Aonde colocaram o corpo do meu amigo? Quem será que carregou o meu amigo Jesus? E ela chorava, chorava, chorava E nessa hora Apareceu pra ela, ó O anjo Olha que lindo E falou pra ela Não chora Não precisa chorar Ele vive Olha que lindo Falou pra ela assim, ó Jesus está vivo E ela não pôde acreditar E ele falou assim, ó Vá Conte para as pessoas Conte para os amigos de Jesus Que ele vive Então Maria Saiu correndo Muito feliz Muito alegre E começou a contar Para as pessoas Eu vi Jesus Jesus vive E olha quem apareceu Para ela Jesus novamente E Jesus E Jesus, olha No terceiro dia da sua morte No domingo de Páscoa Voltou a viver Olha que lindo E Jesus, crianças Ele é amor Olha lá, ó Jesus é muito amor Então, ele voltou a viver Para nos salvar Olha que lindo Jesus, Deus Deu o filho dele Para nos salvar E ele passou Todo esse sofrimento Mas depois Ele voltou a viver Só que ele não ficou aqui Né? Aqui na terra Ele, ó Subiu para o céu E foi morar com quem? Jesus Com? Deus Com o papai? Deus Olha que lindo E Jesus Foi morar com o papai dele E hoje ele está vivo Sabe aonde que Jesus está vivo? Dentro de nós Olha No nosso coração Vamos Jesus Eu vi Jesus 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 vive Olha quem apareceu para ela Jesus novamente E Jesus Olha No terceiro dia da sua morte No domingo de Páscoa Voltou a viver Viver Olha que lindo E Jesus, crianças Ele é amor Olha lá, ó Jesus é muito amor Então ele voltou a viver Para nos salvar Olha que lindo Jesus Deus Deu o filho dele Para nos salvar E ele passou Todo esse sofrimento Mas depois Ele voltou a viver Só que ele não ficou aqui Né? Aqui na terra Ele, ó Subiu para o céu E foi morar com quem? Jesus Com o papai? Deus Olha que lindo E Jesus Foi morar com o papai dele E hoje ele está vivo Sabe aonde que Jesus está vivo? Dentro de nós Olha No nosso coração Vamos colocar a mãozinha no meu coração Todo mundo aí, ó Coloca a mãozinha O que vocês estão sentindo? Coração bateu Coração bateu Sabe o que a gente está sentindo? Jesus Porque ele está aqui, ó Dentro de nós Então ele vive Vamos bater palmas para nosso querido Jesus Muito bem A historinha chegou ao fim Esse é o verdadeiro significado Páscoa 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 Páscoa